Gente, olhem só como que eu faço pra estancar o bifinho, né? Nesse dedão aí eu tirei o bifinho. Esse produto que eu uso se chama lapisã em pó. E aí, o que que eu faço? Eu pego um algodão, molho bem esse algodão, deixo bem encharcadinho de água. Coloco o lapisã no algodão e dou uma mexidinha mesmo no algodão. Que é pra ele dissolver no algodão. Eu não coloco direto na unha pra não desperdiçar, pra não pegar onde não foi tirado o bifinho, né? E também pra não ficar preto. E aí, eu mexi ele, dissolveu e aí eu venho passando o algodãozinho na unha da cliente pra poder retirar aí toda a fissurinha, pra poder estancar o machucadinho mesmo. E aí, eu molho, passo a minha toalhinha e aí já estancou. Olha só, fica perfeito. Super indica esse produto. Não fica preto e nem nada e é super barato também. Você quer iniciar na profissão de manicure e pedicure e não sabe por onde começar? Eu tenho a solução pra vocês. Venham pro meu curso online de especialização em cutilagem. Onde já tem tornado várias manicures de sucesso. E eu vou transformar você também em uma manicure de sucesso e a melhor manicure da sua cidade. Clica aqui e saiba mais.